O pássaro azul oriental, Cialias cialis, é um pequeno todo migratório da América do Norte encontrado em bosques abertos, terras agrícolas e pomares. A plumagem azul brilhante de reprodução do macho, facilmente observada em um fio poleiro aberto, torna esta espécie uma favorita entre os observadores de pássaros. Os pássaros azuis orientais medem de 16 a 21 centímetros de comprimento, têm uma envergadura de asas de 25 a 32 centímetros e pesam de 27 a 34 gramas. Os machos têm a cabeça, o dorso e as asas em tons brilhantes de azul. Seus peitos são avermelhados. As fêmeas são mais claras, com tons de cinza na cabeça e no dorso e um pouco de azul nas asas e na cauda. Nas fêmeas, o peito geralmente é mais claro em cor do que nos machos, e é mais alaranjado. Eles são animais sociais e às vezes se reúnem em bandos com mais de 100 indivíduos. No entanto, durante a época de reprodução, eles se tornam territoriais e podem continuar a defender uma área de alimentação durante todo o inverno. A reprodução ocorre na primavera e no verão. Uma fêmea adulta geralmente cria duas ninhadas em cada temporada. Os ninhos são construídos em árvores, em buracos abandonados por pica-paus ou outras cavidades que proporcionem proteção adequada, que geralmente fica a vários metros acima do solo. A construção do ninho é feita principalmente pela fêmea e leva cerca de 10 dias para ser concluída. Esses ninhos são pequenas estruturas em forma de xícara forradas com grama, penas, talos e pelos. Cada fêmea põe de 3 a 7 ovos de cor azul claro ou, raramente, brancos. A fêmea incuba os ovos, que eclodem após 13 a 16 dias. Os filhotes não conseguem cuidar de si mesmos ao nascer. A fêmea choca os filhotes por até 7 dias após o nascimento. Os filhotes deixam o ninho de 15 a 20 dias após o nascimento e tornam-se independentes. Ambos os pais cooperam na criação dos filhotes, que são alimentados com uma dieta composta quase que inteiramente de insetos. Alguns jovens permanecem perto do ninho para ajudar a criar outra minhada. Os filhotes são de cor acinzentada, com manchas no peito. A cor azul fica muito mais proeminente e as manchas no peito desaparecem à medida que eles amadurecem. Eles podem começar a se reproduzir no verão seguinte ao seu nascimento. O pássaro azul oriental pode viver de 6 a 10 anos. O tempo de vida mais longo registrado para um pássaro azul oriental é de 10 anos e 5 meses. No entanto, a maioria dos pássaros azuis morrem no primeiro ano de vida. A fome e o congelamento são um perigo para os jovens, mas a maioria das ameaças vem de outros animais, incluindo os seres humanos. Predadores naturais de ovos e filhotes podem incluir esquilos, ursos negros americanos, formigas de fogo e guaxinins. Quando abordado por um predador, o macho emite um grito de advertência semelhante a uma canção. Se nenhum macho estiver presente, uma fêmea ameaçada começará a cantar, esperando atrair um macho protetor de volta ao território. Tanto machos como fêmeas também movimentam suas asas e gorjeiam quando os predadores estão por perto. Aproximadamente dois terços da dieta de um adulto de pássaro azul oriental consistem de insetos e outros invertebrados. O restante é composto de frutas ou bagas selvagens. Eles preferem gafanhotos, grilos, esperanças e besouros, e também comem minhocas, aranhas, piolhos de cobra, lacraias e caracóis. Os pássaros azuis orientais se alimentam empoleirando-se em um ponto alto, como um galho ou cerca, e mergulhando para pegar insetos no chão ou próximos a ele. A disponibilidade de uma fonte de alimento no inverno muitas vezes determina se a ave irá migrar ou não. Se os pássaros azuis permanecerem em uma região durante o inverno, eles se agrupam e buscam abrigo em agustos densos, pomares ou outras áreas em que recursos adequados de comida e cobertura estejam disponíveis. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e envie o vídeo para um amigo que também ama aves. Até a próxima!